Oi meus amores, vamos aprender a fazer uma varje com ovos. É uma receita muito fácil, inclusive eu tenho no canal, vou deixar linkado aqui em cima, a receita de abobrinha com ovos. Essa é quase igual, muda os temperos, é a minha maneira de fazer. Então numa panela coloco azeite, o tanto que você acha que dá. Gente eu comprei esse negocinho aqui de amassar alho, de cortar os alhos, eu achei que isso era totalmente inútil, agora eu viciei nessa coisa. Você corta o alho, põe aqui dentro e faz isso aqui. Eu tenho muita dor na mão, mas mesmo assim é melhor do que cortar ele, e eu acho o alho cortado melhor do que o amassado. Tá vendo? Fica certinho. O ruim é só você tirar ele daqui de dentro, mas tudo dá certo. Um alhozinho, esse aqui é um alho fresco, mas eu vou colocar também um alho granulado, tá gente. Eu esqueci de cortar a cebola agora que eu tô cortando, mas já está também, uma cebola pequena. adoro tirinha de azeite com alho. A margem já cortadinha, pequenininha, já lavada. Eu já deixei cortadinha que é para não ficar um vídeo muito grande. Aqui eu vou deixar, eu gosto de deixar refogar, tá? Vou deixar ela tipo de uma fritadinha. E depois, a gente continua. Enquanto aqui, a nossa vargem... Tem gente que fala feijão verde, né? Enquanto ela vai dando uma refogadinha, só no azeite, eu não coloco água. Aqui, para economizar vasilha suja, louça suja. Estou usando a mesma vasilha que eu cortei a vargem. Então aqui, eu coloquei três ovos. O tempero é a gosto. Vou colocar um pouquinho de sal. Lembrando que eu não põe sal lá, tá gente? Aqui eu tenho coentro em pó, porque eu amo coentro. Eu não tenho coentro em folha, então vou usar o coentro em pó. Um pouquinho de pimenta do reino. E alho granulado, que eu sou a louca do alho. Pronto. Vamos dar uma batidinha nisso aqui. Com um garfo mesmo. Pessoal, se inscreva no canal. Dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. Aqui vai ter sempre dicas de receitas fáceis. Aqui na panela ao lado, eu estou fazendo um arroz. Vou fazer a vargem e vou fazer um bife por almoço. Então vamos agora, cestificado que o sal, põe um pouquinho de sal, né? Espera aí que eu estou tentando fazer a câmera ficar legal. Pronto. Vamos pôr um pouquinho de sal. Com cuidado que a gente já pôs sal nos ovos. Pessoal, aqui então eu já tenho a nossa vargem. Ela já está bem refogadinha, bem cozidinha. Eu não gosto dela muito mole. Eu gosto dela mais al dente. Mas ela está bem cozidinha. Aqui a gente vai colocar aquela mistura que a gente fez de ovos. Com aquele temperinho. Aqui atrás eu já tenho o meu arroz. Olha que beleza de arroz soltinho. Vou fazer agora um bifezinho, né? Enquanto isso aqui frita. O ovo frita, né? Olha que beleza vai ficando. E a gente cestifica no sal, que é muito importante. Olha pessoal, já está bem fritinho. E agora é só desligar o forro e comer. Eu já mostro para vocês o prato completo. Gente, olha o nosso resultado, nosso almoço de hoje. Que delícia. Fiz um saladinho, um arroz e uma vargem com ovo. Muito saboroso. Se inscreva no canal. Dê o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.